Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, a gente vai seguir o nosso curso de Lógica de Programação e hoje eu vou falar para você a respeito de algumas sintaxes básicas em algoritmo que você vai precisar saber. E ao final dessa aula, você já vai poder fazer o seu primeiro programa. A gente não vai criar o nosso primeiro programa nessa aula, mas a gente vai fazer isso na próxima aula e aí vocês vão ver que até tem um jeito de você executar esse programa na máquina, é uma coisa bem legal. Mas vamos recapitular o que vimos na aula passada. Basicamente, você está estudando esse curso para ser este cara aqui. O cara que vai pegar uma ideia e transformar essa ideia em um algoritmo em uma linguagem que pode ser lida por humanos, mas que também é bem semelhante com a linguagem de máquina, de forma que um outro cara, que isso vai ser você depois que terminar esse curso e começar a fazer outro curso para poder aprender uma linguagem de programação de máquina, que vai pegar esse seu algoritmo, entender ali tudo o que você quer dizer, porque, é claro, está numa sintaxe quase universal, bem compreensível, e vai transformar isso numa linguagem realmente de máquina, que pode ser executada pela máquina, que é a chamada linguagem de programação. Então, nós estamos falando aqui das coisas que um algoritmo precisa ter. No caso, inicialmente eu vou falar a respeito de duas coisas, o cabeçalho do algoritmo, o rodapé do algoritmo e o corpo, que é onde vem todo o processo que vai ser executado. Tanto o cabeçalho quanto o rodapé não são executados pela máquina, mas sim, ou claro, não são executados mentalmente, digamos, mas sim fornecem informações para o cara que está vendo o algoritmo, para o cara que vai ler depois, para entender exatamente do que se trata. Então, o cabeçalho é bastante simples. Tem a palavra algorithm, aparece o título do algoritmo, uma breve descrição, então, por exemplo, o fatorial de um número, ou então, lista de candidatos, é um nome, um título que você daria mesmo para o algoritmo que você escreveu. Depois vem o inputs. Inputs corresponde a quais valores são dados ao algoritmo para que ele funcione. Inputs corresponde, portanto, aos valores que são inseridos pelo usuário. Lembra lá do nosso modelo de computador que eu tinha mostrado na aula passada? Inputs é o que vem nessa área aqui, na área de entrada. E o output, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, é o que vem nessa parte aqui da saída. Então, é o que o usuário vai receber como resposta para as coisas que ele fornecer. Basta você ver aqui como isso funciona. Por exemplo, o algoritmo que cria um número fatorial, ele recebe um número e com o output dá, claro, o fatorial deste número. Ou então, outro algoritmo chamado lista de candidatos, ele recebe o nome e a nota de N candidatos, isso vai ser inserido pelo usuário e ele retorna depois para você, para o usuário, quais candidatos foram aprovados ou talvez quais tenham sido reprovados. É o que consta aqui no nosso cabeçalho do algoritmo. E por fim, o rodapé, mais simples ainda. Simplesmente coloque end algorithm para indicar para o programador que o algoritmo se encerra naquele momento. Então, sempre coloque cabeçalho e rodapé. Vamos agora falar um pouquinho de comentários. Comentários são fundamentais para que quando outra pessoa leia o seu código, entenda exatamente o que você escreveu. Não só outra pessoa, mas você também. Já aconteceu muito comigo quando eu comecei a programar, eu pegar um código e escrever, beleza. Aí, uns meses depois, eu pego esse código de novo e falo, tá, o que eu escrevi aqui? O que eu quis dizer com isso aqui? Como que esse negócio está rodando que nem eu sei? Então, para evitar que isso aconteça, sempre comente o seu código. E você faz um comentário durante o código com essa sintaxe aqui. Você desenha um triângulo, pinta ele. No caso, talvez o seu professor ensine você a fazer de outro jeito, beleza. O que importa está convencionado. E um comentário, por definição, não é compilado quando é executado. Isso vale para tantos linguagens de máquina, quanto também para o algoritmo. Um comentário é apenas para permitir a interação entre um humano e outro quando ele vai ler o seu código. E quando que você faz comentário? Não é legal você comentar toda a estrutura que você fizer sendo dúvida. Então, por exemplo aqui, write a equação de segundo grau possui raízes. Seria meio desnecessário fazer um outro comentário aqui, dizendo que a linha acima faz com que seja escrito na tela que a equação de segundo grau possui raízes. Isso é óbvio. Isso qualquer programador que entender isso aí vai ler e vai saber do que está falando. E isso só vai acabar poluindo o seu código. Só não vai ser legal. Mesma coisa para esse if aqui. Você ainda não estudou isso. A gente não falou no curso. Mas o if é uma condição. Então, se o discriminante for maior que zero, então ele escreve a equação de segundo grau possui raízes. No caso, seria possui duas raízes. Perdão, eu esqueci da palavra duas. Não precisa escrever ele fará isso apenas caso o trânsito seja maior que zero. Porque está óbvio. Isso está bem na cara. Por outro lado, algumas coisas não estão tanto na cara. Esse escrito dado de saída que eu coloquei aqui em cima é apenas para separar o código em várias partes. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Declaração das variáveis, leitura dos dados, cálculo discriminante, escrita dos dados de saída. Então, mesmo para categorizar, para quem bater o olho no código, conseguir ver que parte faz cada coisa. Já aqui, contagem até 10. Isso aqui é um laço for, você vai entender depois. E esse código aqui permite que você conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, nesse caso, 0. 1, 2, 3, 4, 5, até 10. É o exemplo aí. Nesse caso, seria interessante descrever exatamente o que faz, que nem aqui, adiciona um valor a A, caso você queira ensinar como o laço for funciona para alguém que seja novato na área. Como eu vou fazer com vocês quando eu chegar nessa parte de laço for. Por isso, eu coloquei o comentário aqui. Mas, ainda assim, num código que fosse feito mesmo profissionalmente, talvez não fosse necessário. Você usa comentário mesmo quando tem algum tipo de engenharia intrincada que você pensou para colocar, e aí sim você quer explicar. E aí é interessante você explicar para o programador o que cada coisa faz. Sempre que uma coisa não for óbvia, o meu conselho é deixe um comentário. Agora, vamos prosseguir para a parte do corpo do código, que é, claro, o fundamental. Primeira coisa, declarações de variáveis. Vocês já viram lá o que é variável, as famosas caixinhas, como vocês estão vendo aqui. Mas, antes que você possa sair por aí usando uma variável no decorrer do código, é bom você declarar a variável antes. O que é declarar a variável? Você dizer o nome da variável, que a partir de agora vai se chamar identificador. Então, aqui, por exemplo, multi, valor 1, valor 2, são identificadores das variáveis. A mesma coisa vale para aqui. A, B, C e discriminantes são nomes das variáveis, ou então, identificadores. E você vai também citar o tipo da variável. O tipo da variável é exatamente a mesma coisa que a gente estudou na aula passada, quando nós falamos de tipos de dados. As mesmas coisas, esses quatro tipos que vocês estão vendo aqui, é o que vai ser colocado depois que você dizer o nome da variável. Então, nome da variável, identificador, dois pontos, tipo da variável. Eu coloquei aqui em negrito, porque eu estou fazendo no computador. Isso foi uma convenção que eu adotei. Claro que, na mão, quando você vai escrever código na mão, e você vai fazer muito isso em uma faculdade, relaxa, que, claro, não tem nenhuma lógica. Mais um outro detalhe, algumas variáveis, eu falei que quase todas, precisam ser declaradas no código, mas não são todas. Contador, por exemplo, você pode declarar ou você não pode. Depende muito da convenção. Aqui nesse curso, a gente vai adotar que não precisa declarar contador. Você nem deve saber o que é contador, relaxa. Na parte que a gente fala de laço fora, de repetição, eu vou te explicar bonitinho o que é contador. Então, vamos lá. Atribuição de variáveis. Atribuição é o processo de dar um valor que seja oriundo do código para uma variável. Por que eu estou dizendo isso, oriundo do código? Porque um valor oriundo do código, da própria execução do código, não é oriundo do usuário. E você faz desse jeitinho aqui. Nome da variável, multi, por exemplo, operador de atribuição, que é essa seta, esse operador que a gente vai usar no decorrer do nosso curso, recebe o valor que você queira dar para ela. Nesse caso, a variável multi recebe a operação valor 1 vezes valor 2. Dá uma olhada aqui nos exemplos que eu fiz. A recebe menos 2, B recebe 5.3, uma variável chamada nome recebe a string fábrica de nubes, e agora, esse último caso, soma valores, recebe vazio. Você usa esse valor sempre que você estiver lidando com uma variável que implicitamente deve começar com o valor 0. Como assim? Imagina que você está fazendo um algoritmo para calcular a média de uma determinada coisa. Então, você cria uma variável média, e logo depois você faz média igual a média, o próprio valor que ela já tem, mais nota 1. Nesse ponto, a gente tem um pequeno problema, porque média não tinha nada registrado nela, absolutamente nada. Se você faz isso num programa de verdade, num programa compilado, pelo menos no caso da linguagem C, isso que acontece, quando você fizer isso vai dar pau, porque a variável média não tinha nada, e nada é diferente de zero. A variável média, na verdade, tinha um lixo de memória, e aí o negócio vai golar, porque a variável média vai receber um valor totalmente diferente do que o que você esperaria. Para evitar que isso aconteça, você faz com que a variável média receba zero no começo da execução. Ou, quando você está fazendo o algoritmo, é legal você usar esse símbolo de vazio, uma bolinha, e faz um risco no meio. Isso aqui significa que a variável soma valores, inicialmente recebe um valor nulo, que é o zero. Vale lembrar que zero não é a mesma coisa que vazio. Então, para não usar zero, para não implicar que seja mesmo o valor zero, a gente coloca isso aí dizendo que é vazio. Mas, quando você for compilar o código na sua cabeça mesmo, mentalmente, entenda isso como soma valores recebendo o valor zero. E agora, um pequeno exercício. Faz aí mentalmente essa operação em algoritmo. Multi recebe valor 1 vezes valor 2 usando a sintaxe que a gente já viu até agora. Vou avançar. É exatamente a mesma coisa. Multi recebe valor 1 vezes valor 2. Acho que não tem nenhum mistério até aqui. Agora, a gente vai falar do processo chamado leitura de variáveis. Nesse caso aqui, anterior, a gente estava fazendo atribuição de variáveis. Então, uma variável recebia um valor oriundo da execução do código. Agora, a variável vai receber um valor que seja inserido pelo usuário. Isso é ainda mais fácil. Basta você usar o comando read, que seria ler. Então, você pode tanto usar read, então, no caso, você vai estar lendo uma variável chamada a e você vai fazer isso uma única vez, claro, um único valor do usuário. Ou então, quando você tiver que elevar as variáveis com valores diferentes, você pode usar read nota 1, nota 2, nota 3, por exemplo. Então, você separa as variáveis que vão ser lidas por vírgulas. Isso aqui é a mesma coisa que eu fizer. read nota 1, read nota 2, read nota 3. É simplesmente para poupar a escrita de mais dois reads que você pode fazer desse jeito e também para deixar o código um pouco mais amigável, um pouco mais bem orientado. Só um exercício final, dá uma olhada nessa atribuição que a gente fez lá na aula passada e transforma isso na forma de pseudocódigo. É simples, read, valor 1, nada demais. Agora, a coisa fica um pouquinho diferente porque a gente está falando de escrita, ou seja, o processo de exibir um valor para o usuário. Então, por exemplo, eu posso escrever uma string, eu posso escrever morte é um miojo na tela, simplesmente isso. Aí, você coloca o write, morte é um miojo. Isso é quando você quer exibir uma string específica, então você quer exibir uma mensagem específica. Eu falei string, mas pode ser um número, pode ser qualquer outra coisa. Basicamente, quando você quer exibir uma mensagem para o usuário, você usa o write, coloca a mensagem entre aspas e escreve. Segunda possibilidade é quando você quer informar o usuário de uma variável. Isso implica tanto quanto você vai simplesmente escrever a variável na tela, quando você vai escrever, por exemplo, a média do usuário é média. aí você coloca o valor da média. Então, seria a média do usuário é 5, a média do usuário é 6, isso você apareceria na tela. Você pode simplesmente escrever write seguido da variável, write média, ou ainda write média, vírgula frequência. Do mesmo jeito que o read, esse comando aqui, write média frequência, vai exibir para o usuário a média, no caso, a variável média, ou então, a variável frequência. Detalhe, nesses dois casos é que você delega para o programador que vai implementar isso em uma linguagem a forma como ele vai receber para o usuário. Você está falando, diz para o usuário a média, não importa como, se você quiser, escreve só a média na tela, se você quiser, fala bonitinho, a média do fulano é x, ou então, se você quiser, apenas escreve média 2.x, não interessa, faz da forma que você quiser, mas o importante é, esta linha, esse write média frequência, significa, informe para o usuário a média e a frequência, as variáveis média e frequência. A outra possibilidade ainda é quando você quer explicitamente que a variável média, a variável frequência seja escrita de uma determinada forma. Nesse caso, você pode escrever, write, a média do aluno é entre aspas, vírgula média, vírgula com frequência de, vírgula frequência, vírgula e, portanto, ele está aprovado, abre aspas, fecha aspas. Acho que deu para entender como vai funcionar. Na prática, ele vai escrever, a média do aluno é média e com frequência de frequência e, portanto, ele está aprovado. Por exemplo, a média do aluno é 6, com frequência de 75%, portanto, ele está aprovado. Foi aqui um exemplo que eu dei para vocês. Nesse caso, é importante você mencionar porque você quer que a mensagem diga que o aluno está aprovado. Esse é o maior dos detalhes. Essa parte aqui, portanto, ele está aprovado, não está implícita nesse código aqui. Esse código aqui não diz que você tem que informar para o usuário que o aluno está aprovado. Ele só diz que tem que informar a média e a frequência. Agora, este código aqui e este código aqui embaixo são praticamente ambíguos. Você só vai usar esse write, a média do aluno é, com frequência tanto, caso você queira explicitamente que o programador implemente desse jeitinho aí. Se você quer que o programador escreva isso na tela e não nenhuma outra coisa, aí sim você deixa o write bonitinho e tal da forma que você queria. Agora, se você não faz questão que seja escrito dessa forma, simplesmente usa a mesma sintaxe daqui, write, média, vírgula freqüência que a coisa vai servir. Então, vamos falar agora de operador matemático que é uma coisa que todo mundo sabe, mas que acho que ninguém para para pensar quando vai estudar programação. A questão é, ali atrás, naquele nosso código, a gente fez uma operação multi recebe valor 1 vezes valor 2. Eu nem falei para vocês o que o vezes significava porque é uma coisa bastante óbvia. Vezes é um operador matemático. E é isso que um operador matemático faz. Eles pegam um ou dois valores e operam esses valores. Então, por exemplo, o operador mais, a mais b, pega o valor a, pega o valor b, some esses dois valores e retorna. Isso é bem óbvio, mas eu vou falar. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer é transformar valor 1 e valor 2 em um único valor, produto da multiplicação entre eles, e vai enviar esse valor para a variável multi. É a mesma coisa que os demais operadores fazem, a mais b, a menos b, a dividido por b e a vezes b. Todas as mesmas regras de precedência que você viu no ensino médio, no caso da matemática, ainda valem aqui. Então, o vezes sempre vai ser anterior à soma, assim como a divisão sempre vai ser também anterior à soma. Por sua vez, o mais e o menos tem a mesma precedência. Então, eles estão executados na ordem que aparecem. O vezes e o divisão também têm a mesma precedência entre si. E tanto vezes como a divisão são de preferência superior do que a preferência da soma e do sinal de menos. Temos também a operação de exponenciação que tem preferência superior a todos os outros que a gente viu até agora. A operação de potenciação é a elevado a b, aquilo também que você viu no ensino médio. Só para quem não sabe, sei lá, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes e assim por diante. Esses dois últimos operadores eu acho que vocês não viram até agora. São os operadores de incremento e de decremento. O que eles fazem é muito simples. Eles somam, o operador de incremento soma uma unidade ao valor que você tem e o operador de decremento tira uma unidade do valor que você tem. Então, por exemplo, 2 mais mais retorna 3. 2,05 mais mais retorna 3,05. Ou então, 2 menos menos retorna 1. 2,05 menos menos retorna 1,05. Bastante elementar e exatamente a mesma coisa que eu fizer a menos 1. O último detalhe é que talvez vocês não tenham percebido. Eu posso fazer essa operação aqui. Então, a recebe a variável a, ela mesma, mais 1. Então, sei lá, você tem 2. 2 vai receber 2, mais 1 e, portanto, 3. Isso é exatamente a mesma coisa que você fazer isso aqui. Essas duas opções são igualmente equivalentes, perdão pelo plenar, são equivalentes, acho que fica melhor quando você fizer um algoritmo. Exatamente a mesma coisa. a igual a mais 1 é a mesma coisa que a mais mais. E, analogamente, a igual a menos 1 é também exatamente a mesma coisa que a menos menos. isso é importante que no decorrer do código você vai ver muito as duas coisas sendo feitas. E as duas coisas têm exatamente o mesmo significado. Funções matemáticas são funções que recebem um valor e retornam outra do mesmo jeito que você viu no ensino médio. Por exemplo, se eu escrever seno de R no meu algoritmo, eu vou estar calculando o seno de uma variável denominada R. No caso, eu coloquei aqui que tipo de valor essas operações retornam. No caso, todos os operadores matemáticos, todas as operações sempre vão retornar valores reais. Mas, para as funções matemáticas temos algumas diferenças. As funções trigonométricas que a gente conhece é exatamente a mesma coisa. Recebe um valor real, retorna um valor real. Temos também a função logarítmica. Aqui vocês vão me perdoar, tem um pequeno erro. nn de R está certo, retorna o logaritmo do valor R na base E. Já o log de R deveria estar log de R, B, porque é uma função de duas variáveis. Você vai chamar desse jeito. Log de R, B, R corresponde ao valor e B corresponde à base. Então, log de R, B vai retornar para você o log do valor R na base B. Agora, a função trunca é um pouquinho diferente. Ela retorna a parte inteira de um número real. Então, se eu fizer trunca 2,5, eu vou receber como resposta 2. Outra opção é a função arrede, desse jeito que vocês estão vendo aí. Isso aí arredonda um número para um inteiro mais próximo. Nesse caso, eu posso fazer arrede 1,1 e eu vou retornar como resposta 1. Eu posso fazer arrede 1,4 e vou retornar como resposta também 1. Agora, eu posso fazer arrede 1,5 e eu vou retornar como resposta 2. E são as mesmas regras de arredondamento que você já conhece. Arrede 1,6 também vai retornar 2 e assim por diante. A função abs é a mesma coisa que módulo ou valor absoluto. Basicamente, ela retorna a parte positiva do número apenas. Então, se eu tenho abs menos 5, eu vou retornar 5. Se eu tenho abs 5, eu também vou retornar 5. Se eu tenho abs 0, eu vou retornar 0. A função resto retorna o resto da divisão entre dois números inteiros. Então, se eu fizer resto 5,3, eu vou ter como resposta o valor 2, porque 5 dividido por 3 dá 1 com o resto 2. A mesma coisa se eu fizer quociente 5,2. Eu vou ter como resposta 3, porque o quociente dessa divisão é o valor 3. E também o valor, a operação raiz retorna para você a raiz quadrada de um número. Você pode também usar a raiz r,b, por exemplo. Nesse caso, ele vai retornar a raiz bésima, acho que esse é o nome do número que você usar. Como assim? Se eu usar r entre parênteses 2,3, eu vou retornar a raiz de ordem 3 do valor 2. Se eu usar r 27,3, no caso, o vírgula corresponde à separação mesmo, r 27 e 3, eu vou retornar a raiz de ordem 3 de 27, que corresponde ao próprio 3. 3 vezes 3, vezes 3, dá 27, e assim por diante. Essa é a sintaxe que eu tinha para mostrar. O último detalhe, sempre preste atenção nos valores de retorno dessas funções, porque essas aqui, essas duas retornam valores inteiros. Essa aqui é óbvia, porque arredondar faz exatamente isso, retorna o valor inteiro, mas essas aqui também, o resto de uma divisão é sempre um valor inteiro. E nesse caso, o quociente também é sempre um valor inteiro, porque nós estamos lidando com uma divisão inteira. Então, é óbvio que o quociente vai ser sempre um valor inteiro. Perdão aqui, eu coloquei real, mas na verdade aqui é apenas inteiro. A função quociente recebe apenas um valor que seja inteiro. funções de texto é uma coisa bem mais simples, você faz isso para operar duas strings. Não sei se você lembra que na parte das propriedades eu tinha falado para você que se você somar miojo com 8565 vai dar pau, isso é verdade. Mas você consegue fazer miojo mais A e você vai ter um resultado válido. Nesse caso, você vai estar utilizando a função de concatenação, que simplesmente junta duas strings. Então, miojo mais A retorna, miojo A tudo junto. A função compr literal corresponde ao comprimento de uma string. Então, se eu mando, por exemplo, batata, a função comprimento literal vai me retornar o número de letras que a palavra string batata tem, que no caso corresponde a 6. Se eu fizer comprimento literal ponto, eu vou retornar o número de caracteres que a palavra string ponto possui. Nesse caso, um, mas que você já entendeu, o caractere conta como qualquer elemento da string. Por fim, a opção val literal vale apenas para strings que na verdade são números. Então, se eu armazene, por exemplo, vou até pegar aqui o operador de texto porque isso é importante, supondo que eu faça essa operação aqui, A, isso aqui é um operador de atribuição, não tenho a setinha aqui, recebe 23. Eu faço essa operação. Então, A vai receber uma string que possui nome 23. Agora, eu posso fazer o seguinte processo. Então, val literal A. Esse processo vai me retornar depois o valor 23, porque 23 é o valor numérico de uma cadeia de caracteres. Agora, se por acaso eu fizer isso aqui, a recebe 23 SDF alguma coisa, vai retornar erro, porque não dá para você achar o valor numérico dessa cadeia de caracteres. Isso aqui não tem nenhum valor numérico. Você só pode usar quando a string tiver um valor numérico tipo este caso aqui. Prosseguido, o que eu faço se tem uma nova função que eu quero usar, mas eu não posso porque não está nas funções que a gente viu até agora. Você tem duas opções. A primeira delas, usa a função normalmente no texto, mas insere um breve comentário explicando o que é o seu papel. Olhando aqui, eu não consigo lembrar nenhuma, porque se eu lembrasse, eu teria colocado direto para vocês usarem. Mas, supondo que tem alguma função muito específica para uma determinada área que você precisa colocar no código, mas que não tem na lista que eu mostrei para vocês, você simplesmente comenta lá o que essa função faz. então fala, a função específica faz tal procedimento. Agora, não é sempre que você vai usar isso aí. Você vai usar isso aí apenas quando o detalhamento dessa função fugir do escopo do algoritmo. Logo, se te mandam fazer um algoritmo para converter grau Celsius para Fahrenheit, você não pode criar uma função chamada Celsius, colocar entre parênteses o valor e dizer que isso aí converte de Fahrenheit para Celsius, porque, senão, seu código tem coisa de quatro linhas e não é o objetivo do código. O objetivo é você criar mesmo um recurso que vai converter de Celsius para Fahrenheit usando todas as funções algoritmicas que nós já temos. E a segunda possibilidade você ainda não viu até agora que é criar uma subrotina. Você vai saber o que é subrotina daqui a algumas aulas bem lá para o final. Isso é o que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Valeu por você que assistiu. No próximo vídeo nós vamos criar um programa. Se por alguma razão você quiser ir treinando isso para a próxima aula, pega este exemplo 6 da minha postilha. Construir um programa que receba um nome e dois valores reais do usuário. Informe chamando o usuário por seu nome o resultado da multiplicação e da soma entre esses dois valores. Faz isso em pseudocódigo e deixa para a gente analisar na nossa próxima aula que aí eu vou construir esse código para vocês e eu vou executar em uma ferramenta.